Que saudade que eu tava, gente. Esse nosso cantinho de treino, né, amor? E ó quem tá ali, ó. Tá morto já, né? Eu demorei a chegar. Tá fazendo agachamento? Ó, isso aí. Super não. Fazer propaganda, não? Basta a bermuda aí? Tá nada. E ó quem tá aqui. É o seu bebezão que eu tava com saudade. Até agora só o meu scalco fica aqui, né? Tá tudo sumido. Sumido, eu vou mostrando. Ei, gente. Meu bebezão, gostou. Ó, Jesus, deitei um respiro, mãe. Eu deitei um respiro. Saudade que eu tava de você. Bora treinar, né, gente? Eu acordei sim. Como é que no malho? Ó a estrutura desse trem aqui. Ó aqui. Eles colocaram tudo. Tudo quanto é equipamento aqui, ó. Não dá pra não treinar não, né? Já como a pessoa... Ó a pessoa pôs tênis. Vai treinar o quê? Assim não. Eu vou tirar isso daqui. Como eu tô sozinha, eu vou treinar de biquíni mesmo. Porque com esse calor, vou treinar de biquíni. Tchau, 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 tchau. Obrigado.